olá tudo bem com você aqui é a olie do canal de crochê seja muito bem vindo e bem vindo aqui no canal se você ainda não foi inscrito se inscreve aí pra receber os próximos vídeos e também para estar conhecendo o meu trabalho aqui eu falo de crochê, marketing, dicas, várias outras coisas também que eu trago e o vídeo de hoje eu vou mostrar algumas alguns produtos que eu comprei algumas coisinhas que eu comprei aqui pra mim trabalhar e também algumas pecinhas que já tem pronta e vou te passar umas dicas que eu estou usando que está sendo muito bacana para a minha organização tá então bora né bora ver o que foi que tem então eu comprei recentemente eu vou utilizar aqui pra mostrar o celular aqui eu comprei essa linha aqui da duna vermelho também esse barroco aqui é o rosa mesclado falta comprar a verde eu quero ver que vai ser um projeto depois eu vou falar pra vocês vou mostrar o que vai ser e há muito tempo eu comprei essa linha aqui já tem bastante tempo a prisma não sei o que eu vou fazer com ela eu achei muito bonita e empolguei comprei ela é muito linda olha a cor tô fazendo também essa florzinha aqui assim ó essas florzinha e comprei pra fazer florzinha também pedido de uma cliente esse azul azul céu azul bebê né coisa mais linda linda essa tonalidade de azul 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 escuro e mesclado além da florzinha eu tô fazendo redondinho olha tem a florzinha e esse redondinho aqui muito bonito a outra coisa também eu comprei essas 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 vasilhinhas aqui essa aqui eu já tinha né acho que eu já tinha mostrado uma vez e essa outra aqui essa aqui tem essas algumas coisas deixa eu mostrar aqui que eu ganhei de uma milha né aqui na casa ela parece que é uma loja em casa sabe aí pra colar as peças olha que coisa mais linda e vai dar outras coisas aqui eu deixo tudo organizadinho porque fica melhor pra mim mais fácil e rápido de encontrar uma coisa que eu tô fazendo pra ajudar a me organizar é lançar tudo no computador então aqui ó esse aqui ó tá tudo lançado no computador então as pérolas a minha pérola tem a outra caixinha também tá com tudo então aqui o código de referência eu que crio coloco lá e tem a cor da pérola esse código aqui eu coloquei e lá é pérola tem o tamanho da pérola lá no computador o valor da grama né que eu comprei 50 grama e aqui quando eu contei tava 225 unidades então tem tudo lá e conforme tem esse valor aqui eu consigo encontrar o valor com o cálculo eu consigo o valor de cada pérola né faço aquela regrinha lá das regras de três simples então a gente usa ela pra fazer o cálculo então é bem legal falar nisso eu aprendi a fazer essa contagem tudo certinho através de uma planilha de precificação da Lilian então ela explica tudo direitinho ela dá um treinamento que ela explica depois quem quiser saber mais informações entra em contato comigo ou aqui no youtube ou então no meu instagram que eu te passo o link pra você tá conhecendo como é que a gente faz tá bom aí aqui também esse aqui foi o que eu ganhei né que a minha amiga me deu então ainda não coloquei e aqui foi o que eu comprei essas me sanguinhas aqui o tamanho dela é 4 então aqui além de estar no computador eu também coloco o tamanho já na caixinha porque fica mais fácil né pra ai eu quero um tamanho pequeno de 4mm ou eu quero uma de 10 de 4 isso aqui também é 4 não coloquei mas eu vou colocar então se a gente vai fazendo vai readaptando as coisas né e vai modificando então foi essas coisas que eu comprei é assim que eu estou me organizando agora tá nas coisas tem outras coisas também é também eu coloco ou faço a organização das minhas também de crochê fiz um catálogo das cores e esse catálogo ele tá sendo sempre atualizado que conforme eu compro uma cor eu acrescento então tudo isso faz com que dá mais mais agilidade no meu processo de trabalho né para a pesquisação para mandar cliente é melhor a gente criar um catálogo com as cores com as peças do que você fica mandando foto por foto de cada linha então assim facilita bastante o trabalho da gente então é isso espero que você tenha gostado e lembrando se inscreva aqui no canal deixe sua pergunta a sua interação aqui é muito importante pra mim também também o canal pc se achar um grande abraço e até o próximo vídeo